Música Alô meus amigos, alô minhas amigas, aqui nós estamos para mais um vídeo para vocês e hoje nós vamos fazer um vídeo completamente diferente de todos os vídeos que nós fazemos hoje nós fomos convidados pela minha filha Monique para fazer uma façanha Monique falou que o Douglas fica muito brabo quando acorda ele de manhã e hoje nós vamos tentar essa façanha, vamos ver se ele fica brabo mesmo agora são, vou mostrar para vocês o que elas querem olha aqui no celular para você registrar nós vamos tentar essa façanha, já encontro com isso aqui nas minhas mãos e nós vamos lá agora vamos fazer uma ligação para ela aqui ver se ela vai me atender, nós vamos tentar diz que ele fica muito brabo mesmo quando acorda ele nós vamos ver se ele é brabo de verdade mesmo vou tentar ligar para ela aqui tá chamou vamos aguardar aqui ué, meu pai a sua hora alô, pai oi pai, tudo bem, aconteceu alguma coisa? ah, nossa pai, eu tinha esquecido nossa, é verdade, um vídeo então Monique, eu não combinei com você de fazer o vídeo lá de acordar o doutor o Douglas, você esqueceu? ah, eu já estou aqui na rua da sua casa estou subindo, abre o portão em que eu vou entrar até já tá bom pai, tchau pessoal, agora eu já falei com a minha filha e com a Monique agora a gente vai lá já está tudo combinado lá a gente vai acordar o doutor agora então a gente vem comigo vamos lá, vamos registrar vamos ver se ele é brabo mesmo do jeito que a minha filha falou vamos lá então vamos abrir aqui aqui é a casa dela o filho vai acontecer aqui um pouco você vai mais com o boletim que não volta a vir aqui, tá bom? tá bom fio porta aqui abre a corda que o meu checo vem devagar porque você pode dormir na hora, tá bom? Monique acaba dormindo de novo Monique abre a... 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 e aí? bom dia bom dia bom dia, Deus do céu bom dia, Deus do céu você também, tá tranquilo? tudo tranquilo, doutor? tudo tá bom acaba de dormir, linda e aí, tá tudo certo? certo vamos ver se não acontece com a Jair hoje vamos, vai tá aí, tá frio mas escuta aqui Sáquia não vai ficar bravo, não? ah, acho que não, né, pai? ai, eu... eu não sei se isso aí vai dar certo porque, sei lá ele já é meio bravo, assim de nascença mesmo vai que... não, mas... eu acho que não você vai ser cúmplice nossa é eu não sei se vai dar certo mas a gente vai... vamos... vamos tentar ele tá roncando, pai, ó basta ele, basta ele ele tá ronca não é, ele ronca? muito ó escuta esse é o ronco dele? isso é mas isso aí não é ronco isso aí é uma anda ó, é o seguinte é pior, né? vamos fazer o seguinte, então a gente vai lá agora a gente vai tentar desculpa, pai ô, meu você é louco, cachoeira você é louco, peneira, fã que só por Deus, irmão só por Deus, irmão sai desse cúmplice mas também que hora que agora 6 e 20, 6 e 15, 6 e 10 6 e 10 6 e 10, não é? então lá, vamos fazer o seguinte nós vamos lá ó, vou ser sincero se ele vir pra cima de mim eu vou sair correndo eu vou ficar um cinegrafista aí não vai, não então vamos lá então, vamos tentar acordar ele ô, fia tudo certo? tudo ô, pai mas antes, você viu que horas que é? sim olha lá isso aí não tem problema pai, só que como nós vamos acordar ah, você comprou esse pra acordar ele? é, eu comprei uma corneta que acho que quem vai ficar assim, ó não, você na frente não, mas o senhor toca mas você já comprou você já comprou você mesmo vai lá eu que vou ter que apertar? é, o senhor mesmo não, você não vai ser é sério, pai vamos lá eu vou ter que ir na frente? pai ele tá arrancando aperto sempre é, eu que tenho que apertar isso aqui, né? então vamos lá vê o que vai vem aqui junto ele tá arrancando mas também junto tá bem só eu engraçado isso, né? abre a porta bem devagar ele vai eu tô arrepiando aqui, ó nossa, que escuridão escuta aqui, ó cadê a Monique? olha mas o que que é isso aí? vai brilhar fica demais aperta essa blusinha pra nós ver ele não acordou não vai ele não acordou nossa vida meu Deus do céu o que que é isso? é uma corneta brincadeira, hein? brincadeira isso meu Deus do céu meu Deus nossa, que brincadeira hoje, que isso? nossa, a luz aí nossa, a luz o que que tem a luz? nossa, a claridade no meu olho já cedo, gente é bom dia ou mal dia? nossa, a vida o que que é isso? o que que vocês estão fazendo aqui, gente? o que? o preenho domingo, gente nossa, a vida quem autorizou vocês fazerem isso? a sua mulher Monique tá aqui, ó ah, tá de brincadeira, hein, amor? nossa, tá de brincadeira, hein, meu? ah, vamos falar a verdade o que que tem? a brincadeira, amor eu trabalho, eu acordo o dia todo seis horas da manhã hoje que eu tenho no final de semana eu me dormi até 11 horas seis, faz isso a brincadeira, hein, barra ô, peraí, vamos conversar ah, dá licença, meu ô, que pijama bonito doutor, isso aí é um bicho que chifre mas é outro bicho isso é uma bichona cara, pijama, meu eu tô bom tô louco eu vou escalar o meu dente olha, esse vire com a manique aí, ó ó, não precisa tá vendo o som? não, mas não tem problema, tá agora ele vai escovar o dente vai escovar o dente e depois sobra tudo pra mim É que eu não sabia que ele ia ficar tão bravo assim. Eu não sabia e ainda manda tocar essa corneta. Por que você não tocou a corneta no vinho dele aí? Vai que ele tem algum problema no ouvido. Então, gente, eu quero ver você desafiar vocês fazerem isso com um mato grosso. Quero ver vocês fazerem isso com um mato grosso. Viu, gente? É bom sacanar isso aí, meu. Agora não dá mais. Nossa, o que eu ponho esse pijama aí? Eu nem sei. Esse pijama aqui faz muitos anos que eu tenho ele. Brincadeira isso, ó. Eu quero só ver. Não vai ficar assim, hein. Não vai ficar assim. Não vai ficar assim. Não vai ficar assim. Não vai ficar assim. Vai ficar assim. Você vê como é que é as coisas, ó. Levantei sendo. Vim aqui. Um frio, que tá frio, acabou sobrando pra mim. Por que acabou sobrando pra mim? Porque primeiro você fez ele lá, tocar essa buzina na orelha dele. É? Agora, me parece que ele vai querer até essa raiva. sair do canal, não vai querer trabalhar mais no canal com a gente. O que que você tem pra me dizer agora? Pai, mas eu acho que ele não ficou bravo da gente acordar ele, não. Mas então o que aconteceu então? O motivo é o pijama dele. Será? Mas não é cordioso? Porque aquele macacão dele grandão, ele não gosta nem que o Vitoruco tira foto, porque o Vitoruco zoa ele, entendeu? Eu acho que foi mais pelo macacão. Entendeu? Entendi. Mas a gente não sabe ficar tão brabo dessa forma, né? A gente levanta cedo. Eu levantei, faltava 15 para 6. Eu também levanto cedo. Você tinha até esquecido disso aí, que nós ia fazer esse vídeo aí. Agora ele vem e fica brabo daquela forma lá. Quem que autorizou? Ficou num nervo. Pra que aquilo? Ficou que ouviu o ronco dele aqui sem falar nada. O roncando? Que que é aquilo? Aquilo é ronco? Ficou pra mim era uma bitoleira que tava ali. Eu achei que era uma bitoleira que tava fazendo aquele barulho lá. Uma hora dessa ninguém tá mexendo com a bitoleira ali. Era ele que tava roncando. Ficou muito bravo. É, mas também quem tá lá no banheiro, escovando dente, nem vem aqui agora pra conversar com a gente não, porque se ele voltar aqui agora vai ser diferente. Mas não é porque vocês aí, tá falando aí porque seu meu sogro, tu tem respeito, tu tem limite, né? 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 Não tem limite, né? Tá bom. É brincadeira isso, né? É. Isso não se faz. Lógico, lógico, lógico. Logicamente, logicamente. Mas você ficou bravo à toa também, porque não tem nada a ver mostrar esse pijamão aí. O que que tem? Não tem nada a ver. Eu queria ver se fosse com o senhor. Não, o meu pijama não ia ser desse tamanho também, né? Eu quero ver se fosse com o senhor. Não, peraí. Nem responde. Nem responde. Um frio desse ainda tem que aguentar essas conversas. Você sabe que ele é bravo, então nem fica retornando. Deixa ele falar. É, o pijama eu comprei com o meu dinheiro. E aí? O que que tem? Se fosse dinheiro meu, não comprava dessa cor. Eu comprei uma cor de rosa. Pelo menos respeito, né, amor? Deixa eu falar. Vamos embora. É. Ah, deixa quieto. Vou ver se eu consigo dormir mais um pouco, porque vê se é a hora de acordar, gente. Ah, e depois eu converso com sua esposa. Ah, tá bom. Depois de vez de um monte de pão com o presunto e a mortadela. Ele vai deitar, sim. Vai tomar café agora. Bom, pessoal. Aí vocês. Aqui foi mais um vídeo pra vocês. Como eu falei no início desse vídeo aí, que a gente ia fazer um vídeo completamente diferente. Eu quero que vocês... Hoje a Monique passou de cúmplice da gente aqui. Eu quero que vocês gostaram desse vídeo. Vocês se inscrevam no canal. Deixem seu like. Ó. Se você gostou desse vídeo, compartilhe com seus amigos. E deixa aí que a gente vai fazer mais vídeos desse tipo de trollagem aí. O doutor tá aqui, né? Quero agradecer a participação do doutor Douglas. A Monique que foi nossa cúmplice. O Vitor Hugo também que participou desse vídeo. E quero agradecer a Maria Rosa. Ao Átila também que foi o nosso cinegrafista de hoje. O nosso muito obrigado, né? Ó. Se você gostou desse vídeo, compartilhe com seus amigos. Deixa o like. E compõe nós lá no Instagram. Underline Wagner Colorido. E você pode ter certeza, viu? Que nós vamos fazer com o Mato Grosso assim. Já falar pra Dona Célia Aeixa lá. Preparar. E falar pra Maria Rosa preparar também. Que provavelmente... Não sei se eu vou querer que as minhas cordas não. Falar alguma coisa, filha? Gente, compartilha esse vídeo. Deixa bastante joinha, viu? Que esse vídeo foi difícil pra nós fazer. Ficamos, bem dizer, duas semanas planejando esse vídeo, viu? E espero que vocês gostarem. Fala, hein, Brabão? Eu quero agradecer primeiramente a todos vocês inscritos no nosso canal. Adeus primeiramente, né? Agradecer a Deus. Agradecer a todos vocês pelo esforço. E... Deixe seu like. Se inscreva no nosso canal. Deixe seu comentário, gente. Se vocês gostou do vídeo. Se vocês quiserem mais vídeo de trollagem. Passa pra nós aí que nós vamos tá fazendo. Falou, pessoal? Fique com Deus. Deus te abençoe vocês. Um bom dia. Agora vocês falam uma coisa de mim. Gostaram do pijamão dele ou não? Se gostaram, deixa aí pra gente. Nós vamos ficando por aqui. Nós estamos indo levando, deixando saudade. E aquela palavra eu vou falar pra minha família e pra família da Dona Célia. Todos vocês, aquele pintor que está pintando uma nova história na vida de vocês. Chama Jesus Cristo de Nazaré. Um beijo no coração. Fui! Fui! Fui!